Em dispositivos móveis, o Analytics nos apresenta uma visão geral de acessos dos usuários, dentro do nosso período aqui selecionado, por categoria de dispositivo, mobile, desktop e tablet. Os mesmos quadros e informações aqui de aquisição, comportamento e conversões são apresentados e vocês podem avaliar por categoria de dispositivo como é que está a conversão de vocês, o comportamento por taxa de rejeição, páginas por sessão e duração média da sessão, de acordo com cada um dos devices, vamos dizer assim, e aspectos relacionados aos acessos também, porque quando a gente fala aqui de dispositivo, a gente tem que entender que nós também temos aqui as versões do site disponíveis para cada um desses dispositivos e isso pode estar influenciando em uma alta taxa de rejeição, por exemplo, em tablets ou mobile, comparando aqui o celular, o desktop, que está com 55,74% de taxa de rejeição. Ao entrar em dispositivos, nós temos aqui as informações do dispositivo que a gente tem maior acesso, no caso aqui o iPhone, então a gente considera aqui o sistema iOS e na sequência Samsung, Lenovo, LG, Motorola. Nós temos até 392 dados de acesso nesse relatório, então aqui em linhas a gente modifica o número de linhas que nós queremos enxergar e nós vamos ter aqui um panorama com todos os dispositivos que acessam a nossa plataforma em volume e também taxas de conversão por dispositivo. Esses dados aqui devem ser avaliados com bastante cuidado para que vocês tenham informações suficientes para estar de repente fazendo alguma modificação no site de vocês ou no blog, de acordo com as versões de dispositivo e também os dispositivos aqui que estão sendo mais utilizados e onde vocês têm uma maior ou menor taxa de conversão também. Todos os dispositivos aqui é uma versão beta, aonde tendo dados suficientes ele vai nos apresentar usuários por categorias de dispositivo com a sobreposição. Nós aqui não temos ainda na versão beta os dados suficientes para essa análise e aqui nós teríamos então representadas as categorias de dispositivo com os acessos totais, número de usuários e sessões e as metas com taxas de conversão por cada um, os caminhos dos dispositivos também utilizados, mostrando as etapas no caminho antes ou após e a meta, a ação de algum evento, uma categoria de evento, um rótulo, uma página ou uma meta especificamente. Ele nos apresentaria aqui os dados para nós termos essa informação. Canais, também apresentaria o agrupamento por canais com as origens de acesso por canal ou campanha, conteúdo de anúncio, mídia, origem, origem, mídia e palavras-chave, que é bem importante. Usuários novos, usuários dentro do contexto geral e sessões, comportamento com taxa de rejeição, páginas por sessão e duração média e todas as metas com os valores de metas atribuídos e dispositivos de aquisição com categoria de dispositivo e origem, categoria do dispositivo, dispositivo de campanha, dispositivo e canal, dispositivo e mídia, dispositivo e sistema operacional do dispositivo que é bem importante para vocês verem a questão de acessibilidade do sistema do site ou do blog de vocês ou até mesmo do aplicativo pelo sistema operacional dos usuários que vem sendo mais utilizado para acessar o canal de vocês.